O alto comissário para refugiados da ONU, o italiano Filipe Grandi, em Bruxelas, diplomaticamente repreendeu a comunidade internacional que, segundo ele, só tem olhos para a Ucrânia, em detrimento das demais crises do planeta. A imprensa Filipe Grandi se mostrou ansioso pela oportunidade de defender a sua batalha para que o mundo se lembre que há outras mazelas além da invasão da Ucrânia. Grandi disse que os efeitos da maneira como se lida com o conflito no leste europeu têm reflexos globais e que isso não pode ser desconsiderado, entre eles o aumento de refugiados de diversos países. Na Ucrânia, as pessoas enfrentam o risco e voltam às cidades onde a violência diminuiu. Em Carquive, o metrô deve recomeçar a funcionar na próxima semana, apesar de ainda haver desabrigados pela guerra vivendo nas plataformas. Ana Kuchnaryova, funcionária do metrô, disse que os refugiados poderão ficar por enquanto. A cidade é a segunda maior da Ucrânia e foi alvo da Rússia desde o começo da invasão em 24 de fevereiro. E lá ainda acontecem alguns confrontos e explosões. Em Moscou, Vladimir Putin tenta mostrar que não está tão isolado e fora do páreo assim, e principalmente lembra os inimigos que a Rússia ainda é necessária. Putin quis que todos soubessem que as parcerias do país no setor nuclear seguem firmes. Não foram afetadas pelas sanções econômicas. Moscou continua cooperando com a agência da ONU também. A Rússia é rica em urânio e fornece o minério para países que têm usinas nucleares como matrizes energéticas, como a França, por exemplo.